Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o Eduardo Henrique. Pessoal, hoje eu vou mostrar um pouquinho o lago da minha cidade. Ó, minha irmã ali. Minha... Ah, não tá aí o Felipinho ali. Olha só essa vista, galera. Galera, eu não tô mostrando o rosto porque não dá pra virar a cama. Mas eu vou andar a pausa da esquina e vou virar a cama. E aí galera, beleza? Aí é eu aqui. O lago lá. Estou aqui com a minha irmã. Com a minha irmã. Com a amiga dela. Eu vou deixar o Instagram das duas aqui. Sai daí, Natália. Vai que eu vou cair. Não, não vai cair. E o Felipinho ali. O sol tá pra algar. É galera, mas... Eu não sou muito bom em gravar... no YouTube. Mas eu vou tentar agora. Tá bom. Eu vou dar o máximo de mim. Pra vocês... Verem conteúdo... Mais... Acessivo. Acessivo. Ô Felipinho! Deixa daí! Deixa do que, rapaz? Ele daí tá em cima do negócio? Mas daí, Felip? É... Viu? Tudo que vai se mal. Viu? Tudo... É daqui. Viu, pô. Ó, apontou. Ó, ó. Ó. Estão tirando foto. Aqui é um lugar, bomba, tirar foto. Vamos? Vamos andar? Vamos na trilha? Vamos no... É verdade. Você acha irresponsável. Não coisa, ó. No museu? Eu vou pra... Tá. Pra mim, deixa a esquerda. Decidi descer ali. Pra parar aqui. Vamos lá? É, no museu? Não, na cachoeirinha? É? Deixa eu ver se não tá muito cheio. Tá. Tá, negativo. Vamos, meu Deus. Vocês querem enxergar a garrafinha de vocês? A gente quer enxer. A água tá me sentindo. A água tá me sentindo. Vamos lá em cima. Vamos lá em cima. Ai, meu Deus. Vamos? Vamo por aqui. Vamos por aqui. E aí galera, como é que vocês estão? E aí se inscreve aí no canal aí para me ajudar da Calforce Aqui é o Poes, a Lagoa A Cachoeira Beleza? Beleza Estou levando as meninas para encher a garrapinha E daí, pequeno Minha garrapinha está cheia Mas eu vou descalar um pouco dessa água quente Está muito quente Na minha cidade galera Está muito quente Está muito quente Na trilha Na trilha Na trilha A mãe falou que não é para encher na trilha Não vou na trilha Eu estou levando para vocês Encher a garrapinha A gente está tirando as fotos Olha lá A gente vai tirar as fotos Tirando as fotos Tirando fotos As fotos As fotos Galera, vou encher o vídeo por aqui, tá? É Fiquem com uma cena aí maravilhosa Que eu peguei E eu vou postar uma foto lá no Instagram Então se você não me segue lá Segue lá Tamo junto E aí 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 E aí, viz? Tá, Viz Ah, tu de Dijima, de Vira Cama Eu tenho um abonente aqui, aqui no botão, eu tenho um abonente aqui no botão. Eu tenho um abonente aqui no botão. Olha só, a televisão, como é que é, olha lá. Quanto? Olha só. Só que é um lugar, e só que é um barriere. E só que é... Nudo. E só que é aquele negócio de pegar grama. E só que é moedor. Vamos lá. E só que é aquele negócio de pegar grama. A gente tem que pegar grama. Não, a gente tem que pegar grama. Tchau. Tchau. Aqui é a parede fora. E um custurador E um 2 milions, um custurador